O Deus é tão infinitamente vasto E essa é a obra dele Nós pintamos com pincéis Ele pinta com bilhões de estrelas e trilhões de galáxias E ele sabe o meu nome O Deus de um trilhão de estrelas e trilhões de galáxias E tem um destino traçado por ele Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir